E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Alamo360 falando pra mais um vídeo junto com o William e com o Vinícius. E bom galera, vai ser mais um vídeo de batalha de construção. Os últimos vídeos de batalha de construção foi com o Iago, mas dessa vez vai ser com o Vinícius e o William. Então bora pro vídeo! Então vamos tirar o tema, né galera? Tem três temas aqui. Vamos ver qual vai ser. Peraí, licença aí William, vamos ver. Como o Vinícius é estreante no canal, ele vai apertar o botão. Aí... Peraí, não, licença aí William. Ô, o Vinícius quer dizer, licença aí. Aperta o botão e lê. É, é o meu tema! Qual é? Animais. Animais? Então tá, coloca aí o livro de volta. O tema é animais galera. Agora olha só. Vai lá pro vermelho, o... São três, né? É, o meu é o amarelo, o do William é o vermelho e o do Vinícius é o... o... o ciano. Vamos construir logo. O teu oceano, o teu oceano, tá do lado vermelho ali. Tá, eu já tenho uma ideia aqui. Eu já tenho linha. Não quero que ninguém copie, por favor, pelo amor de Deus. É animal, né? Animal. Hum, eu tô sem ideias, mas eu acho que já sei. Você tem uma ideia. Eu já sei. Eu também já tive uma ideia. Você tem que pegar os blocos. Esse. Bloco. Agora eu vou pegar... Isso aqui. Deixa eu ver. Galera, eu não sei se vocês já sabem o que que eu vou fazer, né? É muito difícil fazer o que eu quero, mas eu vou tentar. Vou tentar tentar pra descobrir esse dado. Agora eu vou pegar... Tem que fazer uma coisa que você só disse agora. Eu só disse que eu vou pegar vermelho. Eu só disse... Eu disse que eu vou pegar uma coisa. Tá. Não sei se vai ficar bacana o meu. Como tem pouco espaço, eu vou fazer só a cabeça dele. Passou um pouquinho... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pronto. Já tentou aqui o material, vou começar. Um, dois... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora eu preencho. Acho que a galera já deve saber. Se não sabem... Meu Deus. Deixa eu ver se está aqui mesmo. Né? Inscritos maravilhosos que estão assistindo esse vídeo de Batalha de Construções com Vinícius e William. Vinícius não. Vinícius. Meu Deus, não é meu nome. Foi mal. Chateou. Foi mal mesmo. Agora eu estou me sentindo isolada e eu vou embora daqui. Vou sair daqui do servidor. Sai não. Não faz isso. Todo mundo erra o meu nome. Vinícius. Um monte de gente erra o meu nome. Essa é a questão. Aí do nada... Ô, como é que alguém erra um nome tão... Como é que alguém erra um nome tão fácil de falar, né, Vinícius? Esse é o nome de Rafael, de todos os nomes mais viciantes do meu nome, Vinícius. Tá errado isso aqui, hein? Eu fiz errado. Eu não sei o que que eu tô fazendo, mas eu sei. Eu sei o que eu tô fazendo, não sei se a galera sabe o que eu tô fazendo. É bonitinho, velho. Ô, ô, palicadinho. Ah, eu esqueci de um bloco. Mas o que é que você tá paparicando aí? Você achou uma namorada pra você, finalmente? Ih, galera. Eu vou super te matar agora. Nossa, não. Pelo amor de Deus. Não. Dá o corte aí, rapidinho. Meu Deus. Manu, o que eu tô fazendo? Tá lembrando? Vai na tua pra... Não tô fazendo urso. Não. Não tô, não tô, não tô fazendo urso. Não tô, não. Não, não, mano. Me desportaram pra área do... Eu disse que ia super te matar. Eu matei você com baque? Olha aí. Eu tô vendo. Eu não tô vendo nada. Eu só tô vendo minha construção ficando bonita aqui, né? A gente não pode ver a construção. É verdade. Eu não botei ele, tá? Eu matei ele. Só que o espalponte dele é exatamente na área que eu estou construindo. Então tá uma merda a situação. Desculpa. Mas é a verdade. Olha o Vinicius falando. É verdade. Eu tô falando deixa a culpa, meu Deus. Obrigado. Um, dois. Um, dois. Tá certo, tá certo. Bota aqui. Bota aqui. Tá fazendo urso? Não. Eu também não. Ô, mano. Não vai. Não, mano. Para, velho. Caramba. Eu voltei no meu já. Eu não vi... Eu não vi quase... Mano. Eu só vi que tinha um... Eu só vi árvore, mano. Eu só vi árvore. Sério. Acho que eu sei que o animal ele tá fazendo, mas eu não vou falar. Eu não quero falar o meu. Desculpa. Eu vou prometer que eu paro. Sabe que tá difícil a situação? Porque eu ainda tô com raiva do William. Você tem que falar daquilo? Eu tô tipo... Nossa, eu quero super enforcar ele numa forca. Enforcar ele numa forca? Vai enforcar no quê? Amarra o pescoço dela no William. Só assim pra enforcar com uma galinha. Mas tá, galera. Ó, a minha posturação já tá ficando bacana. Eu acho que a galera já tá entendendo. A galera já deve ter entendido o que eu tô fazendo. Eu só não vou falar o que ele é, porque senão já vão adivinhar, né, galera? Eu não vou aprender que ele é nada. Eu tô fazendo o que ele é caralho. Ô, você tá lembrando muito pra matar o frio, meu. Não sei por quê. Vai, vai fazer o urso ou o pato ou o urso ou o coelho. É o coelho, é o coelho, é o coelho. É o coelho, é o coelho. Não é. É o coelho. É o super coelho. Coelho é o coelho. Nossa, a galera sabe que não tem nada a ver com coelho. Eu não vou olhar. Eu não soube roubar. Eu sou não. Eu também não sou. Eu tenho certeza. Eu também não sou. Eu só olhei o do William porque me deletransportaram pra lá. Eu sei que é o coelho. Me desculpa por isso. Eu sei que não é o coelho. Sou eu que tô construindo. Não é um coelho. Tá meio estranho isso aqui. Eu tô escondendo o que é o animal, que não é um coelho, nem um urso, nem uma galinha, que no caso seria a tica, nem uma raposa. Aqui no caso é o Foxy. Nem um lobo que é o puíster do ouro. O quê? Ah, ele não conhece o puíster do ouro. O ouro? Não tem ninguém que ele puíster do ouro, que a galera sabe. Pra quem viu o vídeo de Kinect, que tá no site, tem o Iago, né? Quem quebrou a barreira? Não fui eu. Não fui eu também. Eu não tô quebrando a barreira. Eu não estou quebrando a barreira. Se ele tivesse quebrado a barreira, ele estaria falando, rindo, tipo, porque toda pessoa que tá mentindo, pra tentar demonstrar que não tá mentindo, mas acaba demonstrando porque ficava rindo. Eu tô comprando fazer uma coisa muito estranha aqui. Eu não sei o que é resultado que estão chegando aqui. Eu só sei que tá ruim. Tá horrível. O meu não tá horrível. Pelo que eu tô vendo, não tá horrível. Eu não tô uma pessoa otimista. Eu gosto de falar a verdade. E eu falo. Eu não tô achando o meu horrível. Sério. E se eu deixar esse detalhe aqui? Peraí. Desenho esse detalhe. Nossa, eu tô conseguindo melhorar o meu. Não, não gostei, não. O meu ainda não. O meu tá pronto. Espera nós terminar. Só vou dar uns detalhezinhos aqui mesmo. Tô colocando uns detalhes aqui nessa parte dele. Né, galera? Vocês sabem que parte é essa? É. Deixa eu ver uma coisa aqui. Caraca, meu irmão, Curitiba. Você tá bem, mulher? O meu também tá, irmão. Nossa. Vai ficar lindo. Eu espero. Eu tive uma ideia. Porque aí eu podia deixar o meu animal menor. Eu já ia falar. Eu já ia falar o que era o meu. Ô, Gênio, não é pra falar, não. Eu sei. Eu quase falei. Quase que eu falo. Né, galera, que eu quase falei? Será que eu faço isso? Como é que eu faço isso? É isso que eu tô me perguntando. Ah, ficou legal, ficou legal. Gostei. Hum... Tá bem. É, sim. Nossa, tá muito errado isso. O meu tá muito errado. Você deve ter errado. Agora... Agora ajeitei. Agora ajeitei. Agora ajeitei. Opa, errei. Aí, ajeitei. Nossa, o meu já tá praticamente pronto. Ah, não. Deixa eu tirar. Deixa eu tirar. Eu só vou acrescentar uns detalhes. Lindo. Pronto. Ficou legal, não. Não gostei, não. Não gostei dessa parte, não. Eu tô ajeitando aqui. Só mudar isso. É verdade. Eu acho que ele tá dando problemas ali. Tá dando errado. Diga, ó. Eu não tô olhando. Também não. Né, galera, que eu não tô olhando? Eu tô mais concentrado em ganhar esse negócio. Tá dando errado. Tá dando errado. Eu só quero ganhar por causa que... Eu quero provar que eu sou bom no Minecraft. E eu terminei a migração, ficou lindo. Nossa, ficou lindo. Eu tô terminando o meu. Eu terminei. Eu posso fazer alguma coisa? Não. Já sei, eu vou passear por aí. Tá dizendo. Vou pegar meu Command Block. E sim, eu tenho um Command Block. É porque eu sou o tipo de pessoa que se perde no Minecraft muitas vezes. Então eu vou botar umas coisas. Tá meio estranho. Agora que eu vou perceber, o meu tá meio estranho. Tá ótimo. Ótimo. Eu tava um pouquinho estranho. Vamos ver se agora fica melhor. Opa, errei. Só espera a gente terminar porque o meu já tá no final. Ô caramba. Ele tem que fazer... Ô caramba. Ô tá... Tem que quebrar? Eu tô muito feliz que eu consegui terminar. Se eu terminei, quer dizer que eu não sou o meu. Agora esse daqui que eu não consigo colocar. Aí, eu coloquei. Você consegue. Eu contigo. Eu tô torcendo por você. É porque é bom incentivar as pessoas a fazerem o seu melhor. Eu já consegui. Que bom. Só que esse daqui vai ser meio difícil. Ah, não. Não foi não. Pronto. Meu Deus. Ficou meio estranho. Ainda tá estranho. Será que assim fica melhor? Eu tô testando. Não sei se ficou bacana assim. O quê? O Henrique. O quê? Depois. Nossa. Agora que eu vi isso aqui. A gente pode gravar até mais um vídeo. Mas só se quiserem, né? Olha. Depois disso eu vou querer tirar os homens. Eu gastei muito da minha energia só pra pensar em uma coisa. Não. Não ficou bacana assim não, né galera? Não ficou bacana. Ô Prínica. É bom ser realista. Entendeu? É bom jogar a realidade. Porque se você esconder a realidade. Eu sou só mais basicamente. Nossa. E eu tô procurando. Tá banguela. Oi, meu Deus. O meu tá banguela. Pera aí. Assim tá bom. Eu tava melhor do que o outro. Nossa. Eu tô voltando como tava antes. Pera aí. Tinha que quebrar. Eita. Pera aí. Eu tô errando. Eu acho que tá bom. Eu acho que tá bom. Não. Tive uma ideia. Tive uma ideia. Só vou testar, galera. Se fosse build battle, a gente podia pegar aquelas cabeças customizadas, branca. Aí a gente colocava aqui. A questão é que build battle, eu não tô muito acostumado lá. Lá eu fico em desespero e... Eu tomei porque lá tem tempo, aqui não tem. Eu nunca joguei. Mas só de ver os vídeos, eu já consigo entender. Eu tô ferrado. Eu ia me cagar nas calças só no caminho. No caminho. Nossa. Ficou legal. Quando fosse pra hora de construir o tema, fosse muito difícil, eu estaria no banheiro. Eu ia construir um banheiro pra eu ficar lá de boa, me libertando do meu cocô a bicho. Nossa. O meu tá legal. Mas eu acho que o meu ficou legal. Eu espero que eu saiba que... O meu tá fofinho demais. Mas não tá fofo. O meu tá assustador também. O nível coisa de terror. O meu tá bonito. Tá bacana. Tá bacana. Gostei. Olha, eu fiz uma surpresa de agora. Eu tô louco pra essa surpresa. Eu gosto de surpresa. Por exemplo, meus presentes de aniversário são surpresas. Tô desconectado, tô desconectado. Tururu. Entra de novo aí. Eu sumi. Meu servidor caiu. Nossa. Meu Deus. Eu tô desconectado. Aqua saiu do jogo. O nome dele é Aqua. O nome na vida real dele é Vinícius, mas... Eu botei Aqua porque é o nome de um que saiu favor do anime. Eu gosto de anime e eu assisto um filme. Eu nunca assisti anime, mas eu conheço animes. Ah, eu gosto da... Mas eu nunca assisti. Por exemplo, Dragon Ball eu conheço. Meu pai disse que eu posso gostar, né? Olha, eu posso falar uma coisa, gente. Eu vejo Dragon Ball. Eu perguntei a coisa. Eu posso te falar. É bom. Só que tem um detalhezinho especial nele. O quê? O Dragon Ball é pra pessoas que conseguem aguentar um pouquinho de... Ah, entendi o que aconteceu. Entendi o que aconteceu pra ser expulso do negócio. O quê? É por causa que o meu comando de bloco, ele deu um erro inesperado. Aí eu tenho que... Eu tô vendo qual é o erro aqui, entendeu? Ah. Quando que eu coloquei impulso, eu fui impulsionado para fora. Eu já terminei aqui. Eu terminei também. Eu também. Só falta ele entrar, né? Ok. Deixa eu entrar aí. Ah, tá. Deixa eu tirar os itens aqui do meu inventário. Aí, olha só. Peguem os itens de notas, ó. Peguem, ó. Vermelho pra Super Puppy. O rosa pra Puppy. Pera aí, só vai ficar no meu inventário aqui. O verde claro pra Ok. O verde escuro pra Good. Olha só. Alain, pode dar um corte rapidinho, por favor? Ah, tá. Vermelho pra Super Puppy. Rosa pra Puppy. Rosa. Ah, rosa. É, verde claro pra Ok. Tipo, a sua construção tá Ok. O verde escuro pra Good. O azul escuro pra Epic. O Vinícius tá entendendo tudo. Eu não tô, não. Eu tô... E o amarelo pra Legendary. É, Henrique, eu posso pedir um favor? Hã? Você pode dar um corte rapidinho, que eu tô ajeitando o meu inventário, que ele tá muito desorganizado aqui. Eu não quero. Então tá. Vou dar um corte aqui, galera. Eu já volto. Galera, voltei aqui. E já tá pronta a construção de todo mundo já. Então vamos lá pro Beacon, né, galera? Sem ver a construção. Nossa! Eu quase vi um pouquinho do Willi. Eu só vi as árvores. Eu só vi umas árvores. Só vi isso. Eu tô aqui. Ô, o Willi... Não é pra olhar pro meu. Não, ficou legal, mano. O que que é isso aqui, Willi? Eu já disse. Não, eu fiz nada. Eu tô avisando. Eu avisei. É feio. Eu não quero falar. Eu só gostei desse bloco. Só não sei o que que é isso. Eu gostei do... O que é que é terracota. Eu botei terracota pra dar um detalhe mais assustador nele. O que é isso? É... É uma aranha. Uma aranha. Parece uma lacraia. É uma aranha. É uma aranha. É uma aranha. É uma metade da bem. Eu tô brincando. Já botei meu okzão. Já dei meu ok. É, eu vi um erro aqui, hein. Ó, o que que esse bloco tá fazendo aqui, mano? É, né, mano? É a perna dela, mano. Seu jeito. E se fizer isso aqui? Agora tá tudo certo. Esse aqui é o teu, né, Willi? Ó, eu gostei dessa aguazinha aqui saindo. Eu gostei do... Ó, o Willi ganhou no cenário. Épico. Tomate épico. Tomate épico também. Vamos... Agora eu posso olhar o seu, hein? Aham, pode. Meu Deus! Ficou lindo. Legendário. Legendário. Tomate, Legendário. Ei, lembra o que acontece no Build Battle? Quando dá Legendário? Ah, não. Tá brincando. Ah, não. Mano, eu vou super... Bora na segunda partida. Quem me deu epic? Eu... Eu... Ele que te deu epic. Eu te dei Legendário. Ei, bora pra segunda partida, vai. Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês quiserem mais uma partida de batalha de Constituições, é só falar aí. Ô, a foto do vídeo vai ser a minha Constituição e a do Willian. Mentira, vai ser a dos três. Mas, galera, se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para nunca perder nenhum vídeo. Um abraço, falou-se e fui. Tchau!